Ninguém vai calar a gente! Ninguém vai calar a juventude! Não é só a juventude de Juquitiba, que tá indignada não, é a juventude do Brasil inteiro, é a juventude de Tabuão, de Topsinica, de Guarulhos, a juventude de São Paulo! Finalmente, galera, a juventude acordou e esse é o momento importante na nossa vida, porque tenho certeza que cada um aqui vai guardar esse momento e lá vai aí na frente vai dizer eu parei a BR em 115, eu ajudei a operar a BR, eu ajudei a mudar o meu país, eu ajudei a construir uma sociedade mais justa, eu vou pedir agora pra todo mundo gritar sobre a Praça da Juventude, o prefeito faça a Praça da Juventude, uma praça que vai ter cinema, esporte e cultura, uma praça que vai ser pra todo mundo aqui, a gente não tá aqui pra politicagem nenhuma não, pro partido político nenhum não, a gente quer que a praça seja feita, que vai ter cinema, lazer e cultura. Andaram aqui pra mim, Prefeito mais atitude, Cadê a Praça da Juventude? Prefeito mais atitude, Cadê a Praça da Juventude? Prefeito mais atitude, Cadê a Praça da Juventude? Atenção, pessoal! Nunca a gente não vai gostar! Sabe o que me deixa mais indignado? Sabe o que deixa esse cidadão aqui mais indignado? É saber que pra construir Rondonel não precisa de meio ambiente, não precisa de licença de meio ambiente. Agora pra dar casa pra povo que mora em casa da BR, precisa do meio ambiente, isso é uma falta de vergonha. Queremos as casas populares pra nossa cidade, e nós vamos lutar por elas. A BR vai parar, se não vier as casas populares. A BR vai parar, se não vier as casas populares. A BR vai parar, se não vier as casas populares. Infelizmente, nós temos que liberar a BR. A BR vai parar. A BR vai parar. Aqui ninguém sai! 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 Aqui ninguém sai!